Música Bem vindos ao maior chapéu do preço especial no programa de hoje mais um vídeo sobre os encadernados da Vertigo Panini está lançando bastante encadernado infelizmente eles não são assim tão bons, tão envolventes mas dessa vez vou falar do segundo volume de Lucifer e o primeiro de Espinho Rubro o Lucifer ele é do Holly Black com Lee Garbet e as coisas do Antonio Fabella e aqui a gente vai dar continuidade àquela história que a gente estava acompanhando no primeiro volume o Lucifer ele é meio que contratado para investigar a morte de Deus descobre o que aconteceu e nesse segundo a gente vê um ajustamento do céu e do inferno a esse novo status quo onde não existe um Deus e esse Deus foi assassinado claro que o assassino ainda é uma incógnita, ele não é a gente não sabe exatamente quem é e como que Deus foi assassinado mas o foco principal aqui são os conflitos dessas duas desses dois locais que permeiam a terra e influenciam a terra diretamente eu achei essa história melhor do que esse encadernado melhor que o primeiro embora ele seja um pouco mais lento nas nas suas resoluções até porque é baseado em conflito interno e não tem uma coisa tão tão direta aqui o Holly Black está posicionando as peças no tabuleiro para um para um final no próximo nas próximas seis edições no que vai ser o próximo encadernado acontece que no meio para o fim do encadernado eis que surge um novo Deus só que um novo Deus que pode ser uma reinterpretação do do mesmo voltando à vida só que com novas ideias sobre livre arbítrio no fim ele tira ele domina todos os anjos dele que perdem qualquer direito de escolha se transforma num exército num exército de destruição e aí a gente tem que depender justamente do Lúcifer para bolar um plano e evitar a morte e a destruição de toda a humanidade é uma história interessante eu acho que o Lee Garbet ele faz uma arte ok para os personagens mas ele não chama tanta atenção como nas paisagens oníricas que ele acaba criando eu acho que a parte mais legal do Lee Garbet é justamente essa essas paisagens tanto do céu quanto do inferno onde ele ele consegue fazer belos quadros de interpretação desses locais bons ou ruins não necessariamente nessa nessa ordem vamos ver próximo encadernado a gente continua já Espinho Roburo o Beijo de Glasgow ele tem os roteiros do David Bailey e a arte do Steve Pug com a Megan Hattrick e essa revista eu gostei bastante eu achei ela bem divertida ela me lembrou ela me fez sentir lendo um livro de literatura uma certa literatura young adult que está fazendo sucesso atualmente uma coisa mais leve mas ainda assim uma literatura bem interessante aqui na Espinho Roburo a gente vai acompanhar essa garota que é a Isla ela tem ela está investigando a morte da irmã dela que ocorreu um ano antes dela nascer há 26 anos a irmã dela era uma arquiteta fazia desenhos de várias construções e tal como qualquer arquiteto e ela tinha ido para Glasgow por algum motivo que ela mesmo não que ela mesmo desconhece acontece que ela desapareceu em algum momento e esses 25 anos de vida ela se sentiu como uma irmã sobressalente ela foi ela nasceu e foi criada pelos pais simplesmente porque os pais perderam uma filha e foram é a síndrome da irmã substituta como ela mesmo diz e bem como se não bastasse essa investigação que eu já achava interessante a Isla ela tem um poder estranho de dar vida aos personagens que ela desenha como ela sempre foi influenciada por esse fantasma da irmã desenhista que morreu ela também seguiu uma linha de desenho ela gostava de desenhar coisas e pessoas até que uma pessoa acabou criando vida um dos desenhos dela acabou criando vida era uma garota que acabou que começou a frequentar a escola e uma menina comum até que em determinado momento ela matou um dos professores de uma forma bem violenta com o tempo a Isla percebe que é melhor ela evitar desenhar desenhar figuras humanas porque essas figuras tendem a ser um tanto quanto violentas com o passar do tempo mais pra frente na própria investigação em Glasgow a Isla descobre que uma figura que ela desenha constantemente nos seus nos seus no seu caderninho de esquete uma figura que está assombrando ela basicamente era também era desenhada pela irmã e aí a gente tem esse personagem que é o Espino ele é um deus pagão que está preso há 1600 anos e a Isla os desenhos da Isla e da irmã dela ajudaram a esse personagem se libertar e a história vai passar justamente com uma aliança meio não muito de bom grado entre a Isla e o Espino na tentativa de reunir um exército para lutar contra um outro deus antigo que existia e que prendeu aprisionou o Espinho há 1600 anos atrás uma outra com o tempo com passadas páginas é legal que a gente vai ser bombardeado cada vez mais por essas esses mitos escoceses vários personagens várias criações como esses esses seres que parecem parecem os sete anões é uma história bem legal como tem com mais pra frente a gente descobre que a isla na verdade ela tem sangue divino ela vem de Glasgow mesmo e alguns deuses quando o Espinho foi preso alguns outros deuses morreram e os descendentes deles desses deuses tem poder a isla é um deles e é por isso que ela consegue dar vida a essas criaturas a essas pessoas que ela desenha outra pessoa que dá vida aos seus desenhos é esse marroquino ele dá vida aos mapas aos mapas que ele desenha mapas de locais que teoricamente não existem passam a existir a partir do desenho dele mas enfim Espinho Roupa é uma história que eu gostei bem interessante nessa última leva das revistas da Vertigo ela foi lançada nos Estados Unidos em 2015 em 2016 entre 2016 e o comecinho de 2017 essa aqui está só em 2016 esse primeiro encadernado mas enfim entre as se vocês querem uma história um pouco diferente uma história com esse clima é um clima de fantasia leve mas com bastante violência lembra bem essa literatura jovem e adulto que está fazendo sucesso ultimamente e bem é uma boa pedida acho que vale a pena arriscar dentre tantas revistas que estão sendo lançadas essa é divertida pelo menos é isso espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal me falem o que vocês acham de espinho rubro do desenvolvimento de lúcifer e a gente se vê no próximo no próximo episódio comenta aqui a gente conversa curtam lá no facebook chapéu do presto e até o próximo episódio e bons quadrinhos e Obrigado.